Uma forma pra poder falar Confesso não é fácil encontrar Depois de tantos anos juntos Fica mais difícil Uma lágrima tocou no chão Quando segurei a sua mão Era inverno e ao seu lado eu não sentia frio O quanto eu gosto de você É impossível descrever Então te levo com cuidado bem guardado Aqui dentro de mim Como um tesouro desejado Eu mergulhei pra te encontrar Um grande amor o tempo não pode levar Eu faço tudo por nós dois Por nosso amor Até o fim da minha vida eu vou te amar Ainda te espero ansiosa no portão Suspiro forte quando aperta minha mão É impossível dividir as nossas vidas Foi o Senhor que nos uniu Eu faço tudo por nós dois Por nosso amor Por nosso amor Uma lágrima Uma lágrima tocou no chão Quando segurei a sua mão Quando segurei a sua mão Eu mergulhei pra te encontrar O grande amor O grande amor o tempo não pode levar Eu faço tudo por nós dois Eu faço tudo por nós dois Por nosso amor Por nosso amor Por nosso amor Por nosso amor Até o fim da minha vida eu vou te amar Ainda te espero ansiosa no portão Ainda te espero ansiosa no portão Suspiro forte quando aperta minha mão É impossível dividir as nossas vidas Foi o Senhor quem nos uniu Eu faço tudo por nós